E a vista do Forte São Jorge. O Diego trabalha mais ou menos por aqui. Aqui é o nosso prédio. Aqui mais ou menos é o Mercado. E o bairro dos expatriados é mais ou menos aqui. Então dá pra ver que é bem pertinho da nossa casa. E pra lá é o Porção.